Olha, 7 horas mais 43 minutos. A partir de amanhã será obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde de Itaúna, gente. O usuário já deve chegar aos locais usando a máscara, tá bom? Eles não serão, essas máscaras não serão fornecidas nas portarias desses estabelecimentos. Essa determinação ficará mantida até a emissão de uma nova portaria para a revogação do uso obrigatório. A portaria com essa determinação da Secretaria Municipal de Saúde foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. Então nós estamos falando aqui, não é, do uso da máscara obrigatória em hospitais, unidades de saúde, né, os postos de saúde, farmácias, não é? Onde for unidade de saúde, você é obrigado a usar a máscara em Itaúna, tá bom? A gente tinha até abril deste ano, era obrigatório, né, tinha uma portaria do Estado que era obrigatório usar nas unidades de saúde, de abril para cá depois saiu, mas agora retorna algumas cidades, né. Existe a recomendação, mas alguns municípios têm portarias específicas, é o que aconteceu em Itaúna. Então uso obrigatório de máscaras em unidades de saúde.